Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer o doutor Denício Monteiro, que é um grande nome da psiquiatria perambucana, professor da UPE, e que vai nos dar dicas muito importantes. Doutor Denício, está na onda depressão, né? O que é depressão? Então, João Alberto, a depressão, ele é um transtorno mental, que está relacionado ao humor. Então, a depressão, uma das principais características é aquela tristeza profunda e que a pessoa não consegue sair dela espontaneamente. É diferente da tristeza do dia a dia, que quando a gente tem alguma coisa que nos frustra ou que nos afeta emocionalmente, a gente fica triste e depois reage e sai daquilo. Na depressão, não. A gente, além de ficar muito triste, a gente perde o prazer nas coisas, começa a ter problemas de sono, problemas no apetite, começa a ter problemas na concentração, na memória. Então, isso acaba afetando muito nosso dia a dia, nossa produtividade, nossas relações interpessoais. E depois, muita gente imagina que a pessoa está ali com um ti-ti-ti, mas a depressão é uma doença. Exatamente. A depressão é uma doença, ou como a gente costuma falar na psiquiatria, um transtorno. E existem vários mecanismos por trás dela. Além das questões psicológicas, das coisas que acontecem na vida da pessoa, existem mecanismos biológicos. Então, existem alterações cerebrais em substâncias químicas, em funcionamento de redes cerebrais, redes neuronais, que estão ali alteradas na pessoa que está com depressão. E a depressão é hereditária? Isso é uma pergunta excelente. Eu quase sempre escuto essa pergunta de pacientes. Ah, doutor, meu pai tem depressão, minha tia tem depressão. Será que é por isso que eu tenho? A depressão é uma doença que existe em uma participação genética importante. Então, boa parte do quadro depressivo tem relação, de fato, com questões hereditárias, mas não 100%. Então, em parte, pessoas podem herdar características genéticas de familiares e fazer com que ela tenha uma maior predisposição a ter depressão na vida. E aí, quando acontecem fatos na vida dela, dependendo da forma como ela lida com essas situações, ela pode ou não ter o quadro depressivo. E a depressão, doutor Denis, pode levar ao suicídio? Sim. Infelizmente, essa é uma das principais consequências de quadros depressivos graves que não são tratados. A gente sabe que uma das principais causas de morte na depressão é, de fato, a morte por suicídio. E alguém que está muito deprimido, de fato, começa a ter aquele pensamento de que a vida dela não faz sentido, não vale a pena, ou que não quer continuar vivendo com tanto sofrimento. E o suicídio começa a ser, de fato, uma ideia real para essa pessoa. Agora, a pessoa com depressão pode passar essa coisa para alguém que está junto dele? É contagiosa? A depressão, apesar de não ser uma doença que a gente fala contagiosa, então, simplesmente, por estar convivendo com uma pessoa deprimida, você não fica com depressão, mas, sem dúvida, é uma doença que afeta todos ao redor. Então, seus colegas de trabalho, seus familiares, porque o sofrimento para as pessoas que amam aquele indivíduo acaba também causando sofrimento para elas. E, às vezes, a dificuldade de compreender aquele problema, de entender por que a pessoa está assim, o que, de fato, a doença faz com que essas pessoas fiquem meio perdidas também, quando tem um familiar deprimido. Porque tem uma norma no jornalismo, que, aliás, essa norma vem sendo irrespeitada muito, e que não se divulga o suicídio, porque o suicídio pode incentivar outras pessoas a fazerem esse ato. A norma do jornalismo é não divulgar o suicídio. Esse é um ponto bastante controverso, inclusive na área da psiquiatria. Hoje, o que a gente tem de mais consensual é que deve-se falar sobre o suicídio como tema e, principalmente, quando você traz formas de identificar alguém que pode estar com pensamentos suicidas, como você prevenir comportamento suicida, como você esclarecer às pessoas de que isso é algo real e que está aí entre a gente. porém, o que se não recomenda é que se divulgue detalhes sobre casos específicos. Então, há determinado artista cometeu suicídio, deixou uma carta de suicídio porque estava passando por isso ou por aquilo. Isso, de fato, não é interessante, porque muitas pessoas podem se identificar com aquilo ali e até se sentirem estimuladas a fazer a mesma coisa. Então, fala-se do tema, mas evita-se falar de casos específicos. Então, essa é a nossa recomendação. Eu tenho que dizer especificamente, a pandemia da Covid-19 levou muita gente para o seu consultório. Demais, assim, a pandemia ela trouxe diversos problemas que, sem dúvida, foram gatilhos para adoecimento mental. Então, pessoas que tiveram que ficar isoladas, muitas pessoas que tiveram que parar de trabalhar, outras que começaram a trabalhar de forma excessiva e ficaram sobrecarregadas como os profissionais de saúde, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que adoeceram de Covid e ficaram com sequelas. Então, tudo isso gerou uma onda de adoecimento mental muito mais intensa do que a gente via nos anos anteriores. Olha, não na sua profissão, seus colegas, algumas funções da medicina são muito estressantes, né? O senhor tem colega, cliente? Com certeza, os médicos talvez sejam a classe que mais adoece do ponto de vista psíquico. Eu costumo dizer que se eu decidisse repentinamente atender só médico, o meu consultório continuaria cheio, assim, porque são profissionais que estão lidando diretamente com o sofrimento, acabam também tendo jornadas de trabalho muito desgastantes e os médicos também têm a característica de, às vezes, não serem tão, abertos a serem acompanhados por outro médico, então acabam não fazendo acompanhamento direito, acabam, às vezes, mexendo nas próprias medicações, então são grupos que adoecem mais e que também são mais difíceis de tratar. Como é lidar com o luto? O luto, ele é um processo que, apesar de fazer parte da nossa vida, de ser natural, ele nem sempre ele é bem encarado, assim, pelas pessoas. principalmente quando o luto, ele vem de pessoas que têm relações mal resolvidas. Então, na pandemia, a gente viu isso aparecer de forma muito clara. Uma pessoa perdia um ente querido e que tinha, de repente, alguns problemas com essa pessoa e que não conseguiu resolver em vida. E, às vezes, viver sem aquela pessoa, sem aquela presença, ela é muito difícil. Principalmente ali no primeiro ano após a morte da pessoa, que vai passar o Natal, o Ano Novo, o aniversário da pessoa, o aniversário de morte, tudo isso acaba sendo gatilho para sintomas ansiosos, para sintomas depressivos. Mas o caso do pai que perde o filho é mais grave? Porque o normal é o filho, é o contrário, né? É o pai perder o filho. Eu digo, quando o filho perde o pai? Eu acredito que poucas coisas na vida possam trazer tanto sofrimento como perder um filho, né? De fato, é uma coisa que é antinatural. Então, ninguém espera perder um filho ou enterrar um filho. E quando isso acontece, em geral, deixa marcas muito profundas na pessoa. Qual é o tempo médio do tratamento de uma depressão, doutor? O tratamento da depressão, o tempo de tratamento vai depender muito de quantas vezes a pessoa já teve depressão, da gravidade daquele episódio e também do quanto a pessoa demorou para melhorar. Então, um exemplo, é uma pessoa que teve um quadro depressivo moderado de alguns meses de duração, que você começou um tratamento e ela melhorou completamente, você pode manter a medicação e o tratamento por alguns meses ou até um ano e depois começar a tirar a medicação e a pessoa ficar bem. Se a pessoa teve dois episódios de depressão na vida, esse tratamento tem que ser mais longo. e em alguns casos, quando a pessoa teve três, quatro episódios ou episódios muito graves, eventualmente a gente tem que manter a medicação de forma indefinida, porque o risco de uma recaída acaba sendo muito grande. Mas tem a depressão sem razão? Depressão, digamos, com depressão sem nenhum gatilho, estressor, sim, pode acontecer. Então, a depressão, ela tem características biológicas importantes, então, tem pessoas que têm uma pré-exposição maior e tem pessoas que talvez tenham uma, digamos assim, a pré-disposição biológica não seja tão intensa, mas os estressores acabam sendo. A pessoa passa por diversos problemas muito difíceis de lidar. Alguns quadros depressivos, a pessoa pode até ter sem nenhum gatilho aparente, de fato, sem ter acontecido nada que aparentemente fosse suficientemente grave para motivar aquela depressão, mas aquela pessoa tem, de fato, características biológicas que fazem com que ela tenha uma tendência a ter o quadro. Ô, doutor, e qual é o sintoma que uma pessoa deve ter para saber que um parente está com depressão? Quais são os sintomas iniciais da depressão? A gente sempre tem que observar se houve uma mudança na forma da pessoa se comportar. Então, a pessoa passou a ficar mais isolada, a não querer falar com as pessoas, a, de repente, não se cuidar muito, às vezes, não querer tomar banho, não querer se vestir como antes, de começar a deixar de fazer as coisas que ela gostava. Então, aquela pessoa gostava de sair com os amigos, gostava de estudar, gostava de ir para a faculdade, gostava de trabalhar e parece que perdeu a graça nas coisas. As pessoas, às vezes, podem ficar mais irritadas também quando estão deprimidas, mais pessimistas, com aquela visão de futuro muito ameaçador, de começar a ter discurso tipo, ah, minha vida não faz sentido, não sei por que eu estou aqui, eu só dou trabalho para os outros. Então, todas essas são características que chamam a atenção que alguém pode estar deprimido. A pessoa ouvindo depressão pode ter alucinação? Sim, e isso é algo que acaba confundindo muito alguns profissionais, porque a gente acaba achando que alucinação e delírios, alucinação é quando você tem alterações sem supercepção, por exemplo, está ouvindo vozes, tendo visões, e os delírios são alterações no julgamento da realidade, então está achando que está sendo perseguido, ou achando que é alguém que não é, que é um delírio, pode ser de grandeza, isso a gente acha que está muito relacionado à esquizofrenia, e não, pode estar em depressões muito graves também, depressões extremamente graves podem vir com alucinações auditivas, por exemplo, vozes que falam mal da pessoa, ou que... Chamam vozes do além, né? É, mais ou menos, as vozes vêm da cabeça, mas a pessoa pode interpretar de fato como sendo de outra dimensão, e que podem até incitar o suicídio naquela pessoa. E a pessoa tendo um parente com esse sintoma deve, quanto mais rápido possível, procurar atendimento médico. Com certeza, a depressão, a gente tem que entender que não é simplesmente um estado de espírito, não é, a pessoa está meio deprimida hoje, mas vai passar. É uma doença que exige tratamento, e o tratamento passa por psicoterapia com psicólogos, eventualmente mudança em hábitos, tem alguns hábitos de vida, e em grande parte dos quadros, principalmente os quadros mais graves, é necessário um tratamento também com medicação. E esse tratamento com medicação vem apresentando produtos mais modernos? Sim, os tratamentos para depressão a gente tem evoluído muito, então hoje nós temos muitas opções de tratamento. Medicação, nós temos pelo menos uns 50 depressivos bons no mercado, porém, nem todo mundo responde e melhora só com as medicações e com a terapia. a gente tem um dado que em torno de 30% dos pacientes não respondem a qualquer medicação, independente da medicação que você fizer, eles não vão melhorar e a gente tem que pensar em outros tipos de tratamento para essas pessoas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o psiquiatra do Denício Monteiro. Dr. Denício, o senhor está com um tratamento revolucionário, novidade mundial, o que é? Esse tratamento chama-se estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento de fato recente, a gente tem alguns anos de pesquisa na área e que hoje já é considerado um tratamento eficaz para quadros depressivos. Esse tratamento, ele trabalha com um princípio diferente dos outros que a gente já usa no dia a dia. Então, ele trabalha com pulsos eletromagnéticos. Existe um equipamento, esse tratamento que eu estou falando chama-se estimulação magnética transcraniana. Existe um equipamento onde a gente posiciona uma bobina em uma determinada região da cabeça da pessoa e vai emitir pulsos magnéticos que são indolores, a pessoa não sente dor, você tem uma sensação de uma batidinha que é o do pulso magnético, mas não tem dor. E esses pulsos magnéticos vão estimular o cérebro em determinada região. Com o passar do tratamento, com as sessões, a pessoa tende a melhorar. E é um tratamento que tem poucos efeitos colaterais. Então, a gente usa muito para pacientes que não respondem às medicações. Então, parte dos pacientes de fato não melhoram com a medicação ou para pacientes que não conseguem usar a medicação porque não toleram, tem muito efeito colateral. Então, a gente tem uma taxa de resposta relativamente alta de até 70% dos pacientes que fazem esse tratamento. Então, acaba sendo uma alternativa muito interessante para esses outros quadros. Mas explica esse tratamento. Eu gostei desse tratamento. E a pessoa faz quantas vezes e quanto tempo? E dura quanto tempo? Nós trabalhamos com protocolos específicos. Então, esses protocolos variam de 20 a 40 sessões. Atualmente, o que eu uso mais na minha prática clínica são 30 sessões. E as sessões, elas são feitas de segunda a sexta e duram em torno de 30 minutos. Então, o paciente vai lá na clínica depois de ter sido avaliado, de ter sido indicado a estimulação magnética transcaniana. E aí, ele faz esse protocolo. Pode ir até sozinho porque o tratamento ele não gera nenhum tipo de sonolência ou nenhum tipo de alteração de consciência. a gente posiciona o equipamento na região, faz um protocolo individualizado e aí vai lá todo dia de segunda a sexta, mais ou menos depois de umas 20, 30 sessões, esse paciente conclui o protocolo tendo a melhora do quadro. E acaba durando ali 4, 6 semanas esse protocolo. Basicamente, para quê? Para depressão? A estimulação magnética transcraniana hoje, ela tem evidências mais fortes para depressão, para dor crônica, isso é uma coisa que as pessoas até conhecem menos, que é o protocolo de dor crônica, pessoas que sofrem de dores que duram, às vezes, meses, há anos e que não melhoram. A vida toda tem gente que tem uma dor. Ele é muito eficaz. A dor de coluna, por exemplo, é a miséria. Pois é. E recentemente, houve uma aprovação também para transtorno obsessivo-compulsivo, que é o toque refratário. Além disso, existem estudos, então, investigações para outros quadros, como alguns sintomas no transtorno espectro-autista, reabilitação motor após acidente vascular cerebral. Então, existem estudos para diversas outras indicações, mas essas são as três principais. Depressão, dor crônica e toque. E o quê? Transtorno obsessivo-compulsivo, que é o toque. Ah, o toque. É o toque que o Roberto Carlos tem aí, o toque. Exatamente. E tem muita gente que tem toque? Sim, sem dúvida. É uma doença que é muito comum, mas que é pouco divulgada porque as pessoas que tem, às vezes, se constrangem muito. porque os comportamentos do toque, aqueles comportamentos repetitivos, eles geram constrangimento na pessoa. Os pensamentos do toque, aqueles pensamentos intrusivos, que são as obsessões, também têm conteúdos desagradáveis. Então, as pessoas, às vezes, evitam falar sobre isso e até evitam procurar tratamento. Qual foi o cliente mais jovem que o senhor já teve e qual foi o cliente mais antigo? Bem, como eu também acompanho, acompanhava crianças durante um certo tempo, eu já tive pacientes de 3 anos de idade para outros diagnósticos e os mais idosos que eu tive, talvez, tenham sido com 98 anos de idade. E resolveu o homem de 98? Com certeza. A gente, às vezes, pensa assim que a pessoa já está muito idosa, não tem mais para que você tratar nada, a pessoa não vai viver tanto assim, mas a gente sempre pensa que não necessariamente você tem que aumentar os dias de vida de uma pessoa, mas você tem que aumentar a qualidade de vida dela. Então, a pessoa pode ter 100 anos e estar deprimida, a gente trata para que a pessoa viva quantos anos ela estiver ainda, bem. Alegre, feliz, né? Exatamente. Ô, doutor, é um tema polêmico, de vez em quando, volta à moda, agora voltou, o senhor afavou contra o tratamento psiquiátrico em clínica, em hospital, internamento? Isso é uma excelente questão. O tratamento em internamento, ele tem que ser visto como uma opção terapêutica, como todas as outras que a gente tem. Então, a gente dizer, ah, eu sou contra, eu sou a favor, eu não acho que seja algo que faz muito sentido. A questão é se há indicação ou não. Eu também trabalho em clínica de internamento e a gente tem critérios para internar alguém. Então, vamos imaginar um paciente com depressão. Você vai internar um paciente com depressão? Depende. Se ele estiver com altíssimo risco de suicídio ou estiver com um comprometimento muito grande da sua saúde, então, pacientes que não estão se alimentando, que perdem muito peso, que às vezes nem estão mais saindo da cama, que não aceitam o tratamento, às vezes você tem que internar para você fazer um tratamento e salvar a vida dessa pessoa. Então, muitas vezes é necessário e pode, de fato, salvar a vida de alguém no internamento quando ela é feita de forma criteriosa. É porque, nesse tratamento psiquiátrico, uma coisa que se fala muito é tal da camisa de força. Em alguns casos, é obrigado a colocar a camisa de força? A camisa de força é uma coisa muito antiga, né? Assim, acho que a maior parte dos psiquiatras que atuam hoje, mesmo os que têm 40, 50 anos de atuação, não chegaram a presenciar. Então, é uma coisa que é até anterior a todos esses tratamentos que a gente tem e hoje não existe mais. Porém, existe a contenção que você, às vezes, tem que fazer com pacientes que estão muito agressivos ou que você tem que conter para fazer uma medicação, que é um procedimento que existe todo um protocolo para você conter um paciente, para, eventualmente, precisar medicar e para, às vezes, resguardar a segurança dele e dos outros. E é um procedimento, a contenção mecânica, que é feito sob prescrição médica. O médico tem que prescrever a contenção para fazer, por exemplo, uma medicação intramuscular e depois tem que tirar a contenção. Eventualmente, isso é necessário, apesar de que a gente sempre evita muito, tenta usar abordagem verbal, o convencimento, quando a gente precisa de algo do tipo. E há também um protocolo do número de dias que a pessoa deve ficar internada. que, às vezes, tem pessoas que têm esse problema a vida toda. Tem umas clínicas psiquiátricas aí com má fama, não são daqui alguns em que diz que tratam os pacientes como animais. E, às vezes, as pessoas passam a vida todinha naquela clínica. Pois é, isso é uma concepção que tem se mudado muito nos últimos anos. A gente sabe que internamento psiquiátrico tem que ser visto como internamento de qualquer outra área. Então, se uma pessoa tem problema cardíaco, mesmo que seja um problema para a vida toda, ela vai ser internada se você tiver uma piora desse quadro. Quando melhorou um pouco mais, você segue ambulatorialmente. A ideia do internamento psiquiátrico é para ser dessa mesma forma. O paciente tem um quadro crônico, por exemplo, de esquizofrenia e tem um surto psicótico que você não consegue controlar ali no consultório, você indica o internamento pelo mínimo de tempo que seja necessário. ele melhorou, vai para casa e continua o tratamento em casa. Essa ideia de a gente colocar um paciente em uma instituição e deixar ele a vida toda lá, isso é uma coisa que tem sido muito combatida ultimamente e que realmente não traz benefício nenhum para a pessoa. E o senhor, quando interna um, vai visitar ele sempre? Sim. A gente, que é psiquiatra, a gente tem muito essa prática. Eu tenho uma clínica que eu trabalho, mas eventualmente quando o meu paciente é internado em outra instituição, a gente costuma ficar periodicamente e acompanhando o tratamento. Mesmo que o paciente tenha um outro psiquiatra lá no internamento, a gente vai ver como é que está indo as coisas, eventualmente troca ali ideias com o médico da clínica, isso é muito importante, a gente se manter junto do paciente e da família. O senhor já teve caso de procurar o paciente e não reconhecer o senhor? Sim, sem dúvida. Eventualmente pacientes que estão muito graves, tendo alucinações, delírios, eles podem inclusive te incluir naquele delírio, por exemplo, achar que você faz parte dos perseguidores dele. E é uma situação sempre muito delicada, a gente tem que usar toda a nossa habilidade, nossa técnica para tentar mesmo nessas situações manter o vínculo ali com o paciente e fazer com que ele aceite o nosso tratamento. Em resumo, o senhor aprende cada dia mais, né? Com certeza. Acho que a psiquiatra é uma das especialidades que a gente tem mais variedade de vivências. Então, ali a gente atende, independente de quantos pacientes atender por dia, você sempre vai escutar uma história diferente e você sempre vai ter experiências que você nunca imaginou que teria. Então, quanto mais tempo a gente vai tendo de vivência, a gente, de fato, amadurece, como profissional, até como pessoa mesmo. E na sua leitura, doutor Nilsson, uma pessoa que mata o outro friamente, é porque tem problema psíquico ou porque é mau? Essa é uma questão que é muito questionada, assim, na sociedade. Primeiro, se o paciente psiquiátrico é mais violento do que a maioria das pessoas e a gente sabe que não. Na verdade, a pessoa que tem adoecimento mental, ela tem mais chance na vida de ser vítima de violência do que ser uma agressora. E a maioria dos casos de homicídio, de crimes violentos, não tem nenhuma relação com o adoecimento mental. Claro que existem algumas situações, que até a gente vê pela mídia, de um paciente que tinha um transtorno mental grave, que não era tratado, de acabar cometendo um crime dentro de um surto psicótico. Isso não é uma situação que é muito comum, apesar de ser divulgado. Sempre quando acontece algum crime dessa ordem, a gente fica sabendo. Mas não é uma situação que é rotineira na prática clínica. Então, a maioria das pessoas que cometem crimes de ônibus ou crimes muito graves não tem qualquer adoecimento mental. Mas, por exemplo, na justiça, usa muito a justiça psiquiátrica para descobrir se aquela pessoa pode sair, não pode sair, ou vai para uma... Porque tem prisões específicas para essas pessoas, né? A polícia aí, a justiça, usa muito também a psiquiatria. Sem dúvida. Existe uma área da psiquiatria chamada psiquiatria forense que lida justamente com esses casos, né? pessoas que cometeram crimes e que podem ter algum adoecimento mental e você não pode puni-las da mesma forma que você puniria uma pessoa que não tem adoecimento mental. Então, se uma pessoa tem um quadro psicótico, está ouvindo vozes, essas vozes induzem a pessoa a cometer algum autocriminoso, ela comete o crime, você não pode julgá-las da mesma forma de alguém que não tem esse tipo de quadro. E aí entram esses psiquiatras que são especializados em identificar esse tipo de situação. Porque tem um dado que também é muito alarmante que boa parte de pessoas que estão em presídios comuns tem também transtorno mental e que foram colocados lá por não ter tido esse tipo de cuidado na avaliação. E como é que o senhor se cuida? Passa o dia todo ouvindo problema, ouvindo branco, como é que o senhor se cuida? Isso é importante. A gente que é profissional de saúde e principalmente de saúde mental também tem que se cuidar porque a gente recebe uma carga emocional muito grande todos os dias. Então eu tento manter a minha vida com a minha família de ter meu momento lazer, praticar atividade física. Hoje eu pratico jiu-jitsu, todo dia eu estou treinando, então isso me ajuda muito. Eventualmente a gente tem que buscar também terapeutas para nos acompanhar porque a gente tem que se manter bem para ajudar os outros, sem dúvida nenhuma. E qual é o endereço do consultório? Quem estiver aí com depressão agora tem o tratamento mais moderno do mundo na clínica do Dr. Denison. Onde é a clínica? O meu consultório ele fica no Clinical Center Carla Patrícia lá no Pina, aquele empresarial no Pina. E eu também tenho outros ambientes de atuação, eu trabalho na clínica de internamento que é a clínica Virtude que fica em Aldeia e também sou professor da UPE então também tenho alguns atendimentos lá pelo SUS. Mas quem está com problema e quer usar esse tratamento moderno vai lá é ali no Pina, né? Isso, no Clinical Center. Tem que passar pela avaliação para ver se de fato esse tratamento se adequa à pessoa. É sempre importante a gente explicar como é que funciona o tratamento e aí sendo a melhor alternativa para essa pessoa a gente faz sem dúvida nenhuma. Nós queremos agradecer ao Dr. Denison por essa verdadeira aula que ele nos deu e sobre essa ótima notícia de que nós temos um tratamento moderníssimo mais moderno do mundo aqui no Recife para o tratamento de doença psíquica e principalmente da depressão que infelizmente virou a doença da moda. Forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.